Dia 12 de maio é o dia nacional de conscientização e enfrentamento da fibromialgia e na semana da data a comissão de saúde se reuniu para discutir o tema A reunião ocorreu na manhã desta quarta-feira e contou com a participação de Cleia Aparecida Clemente Giozoli, presidente da Associação Catarinense de Pessoas com Fibromialgia e Amigos Ela ressaltou a importância do trabalho conjunto da Comissão de Saúde da LESC com a Secretaria de Estado da Saúde no acompanhamento do Programa de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia, instituído em Santa Catarina no ano de 2021 O programa trata do acesso das pessoas com fibromialgia, qualificando o atendimento no SUS para este grupo Este programa estadual ele está dando a oportunidade para que a secretaria seja a secretaria do estado, seja secretarias municipais Qualifiquem-se os profissionais da área tanto da saúde para que nós tenhamos um acesso resolutivo Para que nós tenhamos de fato um centro de referência de tratamento E esse programa estadual da linha do cuidado ele diz que nós temos a liberdade de procurar escolher o atendimento que queremos De acordo com o Ministério da Saúde, a fibromialgia é uma síndrome que engloba uma série de manifestações clínicas Como dor, fadiga, indisposição e distúrbios do sono O estudo A Prevalência da Fibromialgia no Brasil, realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ Apontou que no país a estimativa é de que existam 4 milhões de pessoas nesta condição Destas, entre 75% e 90% são mulheres Ainda de acordo com o Ministério, não existe um método de prevenção comprovado Especialistas indicam a atividade física como auxiliar para o tratamento Em alusão à data, durante o mês de maio, a fachada e as dependências internas da LESC serão iluminadas na cor roxa Pedido que partiu da Associação Catarinense de Pessoas com Fibromialgia e Amigos E aprovado na comissão no dia 26 de abril A Comissão de Saúde já tem, tanto nos anos anteriores quanto esse ano, acompanhado de perto As associações e portadores da fibromialgia Inclusive, nesse 12 de maio, é o dia nacional Em que se reflete sobre a questão da fibromialgia, que é uma doença silenciosa Para muitos, inclusive, nem reconhecida ainda Mas que afeta muitas pessoas E nós tivemos, inclusive, a presença da presidente Cleia, da Associação Catarinense Trazendo mais esclarecimentos Nós, é importante que a gente possa fazer ações Tanto nos municípios, quanto no Estado Em prol desses pacientes Não só em termos de reconhecimento de legislação Que tem legislação tramitando nesse sentido Mas medidas efetivas para ajudar a todos aqueles que são acometidos pela fibromialgia A Comissão de Saúde já tem, tanto nos anos anteriores quanto no Estado